Olá, este vídeo é sobre a leitura de números até à classe dos milhões. Pergunta número 1. Considera o número 2.194.305 unidades e responda às seguintes questões. A linha A. Quais são os algarismos que compõem a classe dos milhares? Vou então sublinhar neste número as três classes. Esta é a classe das unidades. Vou alterar a cor para dizer que esta é a classe dos milhares. E vou alterar a cor para marcar a classe dos milhares. Então, na classe das unidades temos três algarismos, que são os algarismos 3, 0 e 5, que fazem 305. Na classe dos milhares temos também três algarismos, que são os algarismos 1, 9 e 4. E é essa a nossa resposta. São os algarismos 1, 9 e 4, que pertencem ou compõem a classe dos milhares. Vou apagar aqui este sublinhado para não fazer confusão. E vamos à linha B. Que ordem representa o algarismo 9? Bem, no nosso número só aparece um único algarismo 9, que é este aqui. E este algarismo 9 está na classe dos milhares e está na posição das dezenas dentro da classe dos milhares. Portanto, pertence às dezenas de milhares. O algarismo 9 pertence, portanto, às dezenas de milhares. E vou assim escrever. A linha C diz assim. Qual é o algarismo que representa as dezenas? Mais uma vez, vou apagar aqui o que eu escrevi anteriormente para não fazer confusão. E esta pergunta está um bocadinho mal feita. Porque não explica se são as dezenas das unidades, da classe das unidades, ou se são as dezenas da classe dos milhares. Mas vamos supor que a pergunta está a referir-se às dezenas das unidades. Então, o algarismo que representa as dezenas da classe das unidades só pode ser o 0. Porque aqui o 5 na classe das unidades corresponde às unidades. E o 3 corresponde às centenas. Portanto, qual é o algarismo que representa as unidades? É o algarismo 0. A linha D. Quantas unidades de milhar há neste número? Bem, vamos outra vez à classe dos milhares, que foi assinalada à verde. E agora vamos procurar as unidades de milhar. Bem, nós podíamos ter a tentação de dizer que, como está aqui o algarismo 4, as unidades de milhar seriam 4 unidades de milhar. Mas não, efetivamente, esta pergunta é um bocadinho... tem uma rasteira. Porque faz-se referência à totalidade das unidades de milhar que há neste número. E que, sendo assim, temos que ler que existem estas todas unidades de milhar. Ou seja, existem 2.194 unidades de milhar dentro deste número. Portanto, a resposta correta é 2.194 unidades de milhar. Agora vamos para o exercício 1.1. Das opções apresentadas, apenas uma não diz respeito ao número do exercício anterior. Assiná-la com um X. Então vamos ler as nossas frases. A primeira frase diz que o número pode ser decomposto da seguinte forma. 2 milhões mais 100 mil mais 90 mil mais 4 mil mais 300 mais 5. Bem, o nosso número é precisamente 2.194.305. Portanto, esta frase está correta. A segunda hipótese é que o número tem 21 centenas de milhar. Bem, o nosso número, como já vimos há um bocado, tem efetivamente, pela mesma técnica, 21 centenas de milhar. Visto que o algarismo 1 aqui está na posição das centenas de milhar. E, portanto, se nós quisessemos ler este número até às centenas de milhar, tínhamos que ler estes dois algarismos, 21. Portanto, seria 21 centenas de milhar. Portanto, esta frase também está corretíssima. A terceira frase diz-nos que o número inteiro que lhe sucede é o 2.194.306. Bem, se o primeiro número que nos já é dado termina em 305 e este número termina em 306, então é, efetivamente, o número inteiro que lhe sucede. Por isso mesmo, também está correta. Só nos sobra uma e, sendo assim, deverá ser a correta. Mas vamos ver se é verdade. O número pode ler-se 2.194.306 unidades. Bem, não se lembra que nós estamos à procura daquela que não diz respeito ao número do exercício anterior? Pois bem, este lhe-se com 306 unidades. Enquanto o nosso número, efetivamente, só tinha 305. Vou apagar o que tinha aqui atrás e vou referir outra vez que este número só tinha 305 unidades. Era o 2.194.305. E não era o 2.194.306 unidades. Portanto, devia assinalar esta como a opção apresentada que não diz respeito ao número do exercício anterior. Vamos continuar com mais dois exercícios de leitura. Diz assim o enunciado no exercício 2. Faz a leitura do número 5.347.125 por classes e por ordens. Portanto, como vimos há um bocado, por classes nós temos de referir que existem as classes das unidades, com os algarismos 125. Vou assinalar com outra cor a classe dos milhares. E com outra cor, pode ser azul, a classe dos milhões. Podemos ler este número por classes. Se lermos 5 milhões, 347 milhares e 125 unidades. Posto isto, vamos fazer a leitura do número por ordens. Ora bem, por ordens nós temos que ler algarismo a algarismo. O primeiro algarismo, que é o 5, pertence à classe dos milhões, e então são 5 unidades de milhão. O algarismo 3 seguinte pertence à classe dos milhares, e são 3 centenas de milhar. O algarismo 4 são 4 dezenas de milhar, e o algarismo 7 são 7 unidades de milhar. Em seguida teremos o algarismo 1, uma centena, o algarismo 2, duas dezenas, e o algarismo 5, cinco unidades. A leitura do número seria 5 unidades de milhão, 3 centenas de milhar, 4 dezenas de milhar, 7 unidades de milhar, 1 centena, 2 dezenas, e 5 unidades. Para terminar vamos fazer o exercício 3, que diz no seu enunciado, assiná-la com o X, uma leitura do número 5 milhões, 500 mil e 5 mil. Então vamos fazer a leitura das 4 opções que nos dão. A primeira opção são 5 milhões, 5 milhares e 50 unidades. Ora bem, esta parte de 5 milhares não corresponde à verdade, porque no nosso número temos 500 milhares. Portanto, não vamos assinar com o X esta, esta está errada. Vamos ler a segunda. A segunda diz que 55 milhões e 50 unidades. No enunciado, o número não tem 55 milhões, tem apenas 5 milhões. Por isso, a segunda opção também não a vamos considerar. Vamos ler a terceira opção. 5 milhões, que oferece, está certo. 500 milhares, pela primeira vez, está certo. E 5 unidades. Ah, estávamos quase lá. 5 unidades. O nosso número tem 50 unidades. Portanto, também não vamos considerar esta opção. Vamos então ler a nossa última opção. Diz que são 5 milhões, correto. 500 milhares, corretíssimo. E 50 unidades. Exatamente o número que nos gera dado. Portanto, vamos assinalar com o X a 4ª opção. 5 milhões, 500 milhares e 50 unidades. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Não se esqueça de dar um gosto, partilhar e subscrever ao canal, que nos ajuda muito.